Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Último final de semana, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Uma festa transferida para o domingo, aqui no Brasil, para podermos festejar melhor São Pedro e São Paulo, passa e passa-se para o domingo. E nós sabemos que Pedro e Paulo, sepultados em Roma e ali martirizados, falam de situações importantes para a igreja. De um lado, Pedro, escolhido por Jesus, perto do lago de Nizaré, enquanto pescador, e tornado por Jesus o primeiro responsável. Tu és Pedro, sobre essa pedra, construí minha igreja, sobre essa afirmação de Pedro, reconhecendo Jesus como filho de Deus, e ao mesmo tempo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ele lembrou Jesus a Pedro, por três vezes. O dia de Pedro recebeu essa missão de Jesus. E ali, indo a Roma, ele dá testemunho da sua fidelidade a Cristo, sendo martirizado. O Papa é sucessor de Pedro. Recebe a missão de Pedro de ser aquele que confirma os irmãos, como Pedro recebeu. Confirmar os irmãos na fé. Por isso mesmo, o dia de Pedro, o dia da fé de São Pedro, é também dia do Santo Padre, dia do Papa. Por isso, nós também, no domingo passado, rezamos pelo Papa Francisco, aquele que sucede a Pedro hoje, que recebe essa missão, e aceitou essa missão, de poder servir a igreja, enquanto sinal de unidade visível. E alguém que dá vida para poder levar adiante essa bela e importante missão petrina hoje, com toda a generosidade, disponibilidade e simplicidade do Papa Francisco. Do outro lado, celebramos também Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Alguém que se encontrou com Jesus Cristo, caminhando de Damasco, enquanto perseguiu os cristãos, ele não encontrou o Cristo histórico, como Pedro tinha encontrado, mas encontrou a comunidade cristã que transmitia Jesus Cristo, era testemunha de Jesus Cristo. Ele encontrou o Cristo nessa caminhada de conversão, de tal maneira que tornou-se o grande apóstolo dos gentios, dos não-judeus, anunciando àqueles que não conheciam o Antigo Testamento, em que nem esperavam o Messias, que a grande notícia que alegra a todos, traz vida para todos, é que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que deu vida para todos nós e a nossa vida. Dessa forma, a igreja abre os horizontes, mostrando também a sua universalidade, nós sabemos que Pedro é o grande nome da unidade e Paulo, o grande nome da universalidade. Ambos, cada um de um jeito, dá a vida pelo Senhor. Quando Paulo estava preso, ainda na Terra Santa, o que estava preso, perguntou o que é que estava de Paulo, apresentando os acontecimentos para seu amigo que chegava de visita, que afirma que esse tal de Jesus está vivo, enquanto outros dizem que ele está morto. Ou seja, Paulo testemunha de Cristo, está vivo. Portanto, Pedro e Paulo, que nós celebramos no domingo passado, nos lembram dessa unidade da igreja em torno a Pedro, a Francisco, hoje, e ao mesmo tempo, essa universalidade de irmos em conta das várias situações novas que aparecem, de pessoas que nem conhecem, nem esperam Jesus Cristo, e as quais nós somos chamados a anunciar. Que o próximo mês de outubro, que vai ser o grande mês extraordinário das missões que o Papa Francisco convocou, nos ajude a termos também essa disposição de encontrar maneiras de evangelizar, modos de anunciar Jesus Cristo nas várias situações novas de hoje, que são enormes, várias, desafiadoras, mas que como Paulo sejamos inspirados a caminharmos na unidade como o Pedro, e sermos a igreja hoje presente no mundo, que em torno do Papa anuncia a grande novidade do evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e proteja a todos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.